É. Legal você incluir a gente. É claro, miga. Pega! Ronok. Oi. As fotos. Ah, tá. Bom, gente, vamos fingir que a gente tá se divertindo. Vem. Ai, meu Deus. Tá. Você pode me dar isso aqui? É um presente. Ah, é claro. Sério? Fala, Dior. Dior. Ronok tira a maioria das minhas fotos. Escuta, vocês dois combinam. Por que não tão ficando? A gente é só amigo, mas acho que se tivesse chamado os seus amigos, a gente podia apresentar algum pra ela. Os amigos influencers? Imagina. Eles estavam me usando pra ganhar seguidores nas redes sociais deles. Ah, não. É. Então, eles foram cancelados essa noite. Escuta, o Neil tá com mais seguidores agora. Ele tá te usando também? Não. Ele não. Mas é assim mesmo, não é? É só a gente ficar famosa que as pessoas param de agir normal. E o que que é normal pra você? Como é que é? E o que é que é? O que é que é? Tchau.